Júcia Formiga está com volta marcada, finalmente né cara, depois de tanto tempo, uma lesão no joelho, como é que está a expectativa para esse retorno ao UFC? Ah, a expectativa é a melhor possível, pode ter certeza, super ansioso né, para chegar logo nessas duas semanas, cortar esse peso logo e chegar lá no octagon e fazer uma grande luta com isso. Você teve uma luta contra o Moraga, sei lá, por causa da lesão no joelho, né, como é que foi a recuperação, teve que ficar muito tempo parado, sem treinar, como é que foi? É, eu acho que eu passei mais ou menos umas nove semanas sem treinar, porque foi uma lesão parcial no colateral lateral, então foi uma lesão que me impedia para alguns movimentos, né, principalmente para treinar jiu-jitsu, fazer essas coisas, mas graças a Deus eu fiz uma recuperação boa lá em Natal e já está 100%, agora é corrigir alguns erros nessas duas semanas finais e chegar lá e fazer uma grande luta. Nesse tempo que você ficou parado sem poder treinar jiu-jitsu, você conseguia fazer outras coisas, treinar, trocação, afiar, atrasar? É, eu fazia mais a parte de cardio, né, treinava o cardio, treinava mais a parte superior também, que eu não podia malhar tanto as pernas ainda e treinar um pouco de boxe também, né, então era basicamente isso, eu fui liberado para treinar jiu-jitsu, acho que no final de fevereiro. Então, basicamente, quando fechou a luta com o Ilse, eu já estava treinando jiu-jitsu já há umas quatro semanas já. Era uma luta importante contra o Moraga, né, que poderia te colocar mais perto da disputa de cinturão, foi difícil aceitar que você teria que sair dela? Foi, com certeza, né, principalmente porque foi uma lesão já no final do campe, né, acho que se eu não me engano foi na sétima semana de campe, então faltava uma semana só para fechar o campe, eu acabei machucando e não fiz a ressonância, com medo ainda e talvez, com aquela esperança de talvez poder lutar ainda, demorei uns três dias para fazer ressonância, o Dedé falou, não, faz a ressonância que é melhor, e eu fui fazer ressonância, e quando saiu o resultado, infelizmente o Dedé falou que não seria bom eu lutar porque era uma lesão parcial, eu podia romper totalmente o ligamento, e eu fiquei muito triste, né, acho que qualquer lutador ficaria triste no meu caso, mas tudo é na vontade de Deus, tudo acontece quando Deus quer, né, então, graças a Deus absorvi isso bem, me tratei, me recuperei e agora eu estou pronto para lutar. Na sua última luta você ganhou de uma tentadura, ex-campeão do Bellator, mas foi há tanto tempo que muita gente não lembra como é que foi essa sua última luta, né, você acha que isso acabou te prejudicando, né, que você teve a sua maior vitória dentro do UFC, mas foi tanto tempo atrás que você acabou perdendo um pouco do momento dentro do UFC? É verdade, né, acho que foi em agosto do ano passado, né, então já se fazem mais ou menos oito meses, né, dessa luta, então, mas isso não me afeta muito não, acho que o meu objetivo é chegar agora nessas duas semanas finais, chegar nessa luta e mostrar não só para os fãs do UFC, mas para os fãs do mundo inteiro que eu sou um cara bem cotado aí na divisão e vou estar sempre entre os top fives aí e buscando sempre o meu lugar só, né. Você vai afetar agora o Wilson Reis, que é outro cara duríssimo, o que você acha dessa luta em termos de confronto de estilo? Ah, eu acho que foi uma luta muito bem casada, né, eu acho que o UFC foi primordial nesse casamento dessa luta, dos caras que são muito bons no chão, dos caras que também vêm melhorando muito na parte do strike, tanto o Wilson como o meu strike também, e é uma luta muito boa, é um lutaço, pode ter certeza, para quem vai assistir não vai faltar emoção, pode ter certeza, a gente vai sair na porrada e vamos ver quem se dá melhor nesse jogo aí de xadrez aí. Apesar de ter evoluído em pé, vocês dois são oriundos da luta de solo, né, você acha que essa luta vai ser mais uma luta de grappling, ou você acha que pelos dois serem tão bons no chão, eles vão acabar deixando de lado essa parte de ir para o chão, já que vai ser meio parelho e querer trocar em pé? Cara, eu acho que talvez o casamento dessa luta, em caso do UFC, foi justamente para isso, né, para ver como seria esse combate, basicamente, entre os grappers, né, são uns grappers muito bons, tanto o Wilson como eu, mas vamos ver o que acontece, né, vamos ver o que o Wilson vai trazer aí para essa luta aí, eu tenho a minha estratégia, ele tem a dele e, como eu falei, vamos ver quem tem mais armas para brigar, tanto em pé como no chão. Analisando o jogo de chão dele ali, as últimas lutas dele, você acha que o seu jogo de chão é tão superior ao dele que você é capaz de finalizar ele? Prefiro não cogitar sobre isso, né, prefiro ficar em off, é como eu falei, ele é um cara faixa preta de Jiu-Jitsu, eu também sou, e o que eu tenho para falar para ele é isso, vamos ver quem tem mais armas para brigar no chão, né, é um cara que tem uma bagagem muito boa aí de Jiu-Jitsu também, mas seja o que Deus quiser, eu estou preparado, eu fiz meu camp, dei muita ênfase, basicamente, isso no Jiu-Jitsu, na minha parte de pé, e estou preparado. O campeão dessa divisão, o Demetrius Johnson, ele é dominante, né, está ganhando todo mundo, você acha que por causa disso, só que você é um dos únicos caras do top do UFC que ele ainda não enfrentou, você acha que por causa disso, se você venceu o Wilson Reis, o futebol impressionante, você já pode ser o próximo a desafiar o central? Talvez sim, bicho, é uma luta que talvez possa, com certeza, definir um contender, como você falou, depende de como será a luta, né, vamos ver como é que acontece, vamos ver como será a minha apresentação, né, meu camp, eu estou dando o meu máximo para isso, justamente para chegar lá no dia e fazer uma grande luta, fazer uma grande performance, esse é o meu objetivo, né, e depois da luta, vamos ver o que acontece, né, isso aí fica na mão do Dan White lá e do Sean Shelby. O Johnson é um atleta fenomenal, né, mas ele não vende tanto pay-per-view, né, tem toda a luta dele, o pessoal pergunta por que ele não vende tanto e tal, por que você acha que os fãs não compram tanto as lutas dele, apesar dele ser um excelente atleta? Ah, eu acho que talvez pelo fato dele ser um campeão muito dominante, né, um cara que vem vencendo muitos caras, muitos contenders aí, um atrás de outro, e eu acho que talvez o público não veja com esses olhos essa divisão por isso, né, mas tem muitos contenders duros na divisão, como eu falei, tem o Benavides, o Dotson, tem eu, tem muitos caras aí que com certeza podem fazer frente ali ao Demetrios e talvez mudar esse cinturão de mão aí para ele rodar mais e talvez para a divisão crescer mais também, né, como em termos de pay-per-view, em termos de visibilidade. O Dotson já perdeu para ele, o Benavides perdeu para ele duas vezes, o que você vê que tem mais chances de ir lá e tirar o cinturão dele? Ah, tem muita gente aí, né, tem o próprio Dotson aí, né, que é um cara que depois que perdeu para o Demetrios, vem duas vitórias e luta agora em maio também, é um cara que também é cotado para lutar pelo título e depois do Dotson tem uma fila enorme aí, né, mas a fila enorme, o único que ele não lutou foi eu, né, então talvez, com certeza eu tenho a chance também de lutar com ele, é como eu falei, tudo depende muito dessa luta, como será a minha apresentação. Obrigado.